Olá, sou o professor Tatian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaula, continuando com a resolução das questões de matemática e suas tecnologias do Enem 2021. Estamos resolvendo questões do segundo dia, caderno amarelo. Vamos resolver hoje a questão número 156. Observem os números correspondentes nas demais versões, azul, cinza e rosa. Então vamos para a resolução, uma questão bem interessante de matrizes. Então, questão 156. Uma construtora, pretendendo investir na construção de imóveis em uma metrópole com cinco regiões, fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual região foi o destino do maior fluxo de famílias, sem levar em consideração o número de famílias que deixaram a região. Os valores da pesquisa estão dispostos em uma matriz A de elementos A e J, onde IJ pertence ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5, que representa uma matriz de ordem 5 por 5, quadrada de ordem 5, em que o elemento A índice IJ corresponde ao total de famílias em dezena, que se mudaram da região I, que representa linha, para a região J, que é a coluna, durante um certo período. E o elemento A e J é considerado nulo, uma vez que somente são consideradas mudanças entre regiões distintas. A seguir, está apresentada a matriz com os dados da pesquisa. Qual região foi selecionada para o investimento da construtora? Observe. Então, nós temos uma matriz aqui de cinco linhas e cinco colunas. Então, aqui representa o número de elementos de famílias que se mudaram da linha I para a coluna J. Então, nós temos o seguinte. Para obter qual região que teve o maior fluxo, basta somarmos as colunas e verificar qual delas teve maior soma, uma vez que as famílias estão saindo da região I para a região J. Observe. Nós temos aqui linha I até a linha V. E aqui nós temos as colunas I até V. Então, desloca da linha I para a coluna I. Então, aqui é zero, porque desloca para a mesma região. Então, os elementos que estão na diagonal principal são todos nulos. Então, nós temos região I para a um, zero. Da região I para a dois, quatro. Região I para a três, dois. E assim por diante. Então, basta nós simplesmente somarmos os elementos que estão na coluna. Coluna I. Soma quatro famílias. Representado em dezena. Coluna II, oito. Coluna III, dez. Coluna IV, onze. E coluna V, doze. Então, a região que teve maior fluxo, exatamente, a região V. A pergunta é, qual região foi selecionada para o investimento da construtura? É a que tem maior fluxo. Ou seja, região V, que é exatamente a alternativa letra E. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal. Ative o sininho para receberem as novidades do meu canal. E também as notificações para as demais questões do ENEM 2021, de matemática e suas tecnologias. Gostou? Dá um like para dar uma força para o meu canal. E vocês que estão estudando a reaplicação do ENEM 2021, que será realizada agora no mês de janeiro de 2022, acessem a playlist Resolução ENEM 2021. Lá vocês encontrarão todas as questões do ENEM 2021, devidamente corrigidas e comentadas. O link está na descrição da videoaula. Espero que tenham gostado e até as próximas.